Estamos aqui compartilhando aí com você mais um fruto da nossa rica flora brasileira. Nós estamos falando aqui hoje sobre fazendo esse nutriturismo, saboreando uma fruta exótica, maravilhosa, cheia de benefícios para a saúde. Não sei se você conhece, este é o nosso Abil, nativa da nossa floresta amazônica e da Mata Atlântica. Estamos falando um pouquinho sobre ele, também conhecido como Abilrana, Guapeva, Sapote e outros nomes excelentes atribuídos a ele. Uma árvore que pode ser utilizada para reflorestamento permanente, muito apreciado pela fauna brasileira. O Abil tem uma coloração amarela, também pode ser encontrado na cor roxa, casca lisa, apresentando um aspecto com corte leitoso, em contato com a alugula. A polpa é translúcida, branca, amarelada, doce, em seu interior. De 1 a 4 sementes lisas, pretas, você encontra dentro do Abil. Pode se preparar sucos, compostas, geleias, licores, bolos, drinks e frutos. Como todo alimento natural, ele carrega vários benefícios para a saúde. Então, ao alimentar, você está se cuidando. O Abil é rico em clorofila, que funciona como um purificador sanguíneo. O elevado TO de vitamina C aumenta a velocidade de absorção do ferro. Beber o suco do Abil aumenta regularmente o TO de imoglobina no organismo para curar anemias. O Abil também ajuda a curar infecções de ouvido, problemas de surdez. Você utiliza o óleo do Abil. Ele pode lhe ajudar a tratar as infecções de ouvido. A casca do Abil ajuda também a combater febre. O azeite extraído da semente do Abil, ele abranda inflamações na pele, sendo aplicada de forma de cataplasas sobre a região afetada. Muito utilizada pelas comunidades ribeirinhas, pelas comunidades de povos mais tradicionais. O Abil é rico em sais minerais, diversos tipos de vitamina. O Abil atua também na desintoxicação do organismo. Ou seja, o consumo dessa fruta ajuda a eliminar as toxinas existentes no organismo. Principalmente aquelas que prejudicam o funcionamento dos órgãos, como rins e do fígado. Graças à presença dos sais minerais do Abil, ela favorece o desempenho dos defessores imunológicos. O consumo dela é capaz de ajudar no combate da diarreia, regulando naturalmente a flora intestinal. O Abil também favorece e fortalece a imunidade. O consumo regular dessa fruta contribui para evitar a formação de tumores nas mais diversas partes do nosso corpo. O óleo dessa fruta é um dos tratamentos naturais mais eficazes para inflamações de pele. Ele é aplicado por meio de cataplasma sobre a região afetada, auxiliando na limpeza e cicatrização do local. O Abil, por estimular a eliminação das toxinas acumuladas no organismo e também por manter o corpo bem hidratado, essa fruta contribui imensamente para o processo de emagrecimento. Vai aí uma dica, né? Quem está querendo perder uns quilinhos, já que ela favorece também a eliminação da gordura na corrente sanguínea. E você, já comeu o Abil? Comente aí no canal, já teve alguma experiência com esse fruto maravilhoso? Olha o meu aqui, ó. Agora é hora de desfrutar. Você só vai realmente saber qual o prazer que tem o Abil se você degustar ele. Não é um fruto muito fácil de ser encontrado, mas pesquisando encontre ele. Até a próxima! Tchau, tchau!